E aí galera, tudo bem? O título deve ser editor. Eu tinha comentado no vídeo anterior que ia mostrar como é que faz aquela configuração para colocar a aeronave na posição em qualquer lugar que você quiser. Antigamente no DCS não tinha essas coisas não. Tanto é que aquele manual do DCS que mostra essas coisas, ele foi atualizado. Você vem aqui, estou no Park & Break, né? Esse aqui é o tradicional, a aeronave está... Deixa eu colocar na rampa aqui, que aí liga ele desligado. Pera aí, deixa eu carregar lá para vocês. Coisa rápida, pera aí. Aí, beleza, né? Aí, Park & Break. Ou rampa, né? Porque eu estou nessa posição aqui, né? Beleza? Deixa eu sair lá, correndo. Quando você clica nele, tem essa posição que você pode colocar, certeza. Agora, faz de conta que você não quer sair dessa posição aqui. Eu quero que ele fique bem aqui no meio aqui. Vamos colocar... Está vendo essa última aqui, que é o Take Off, Front, Ground, alguma coisa? Você puxa ele para cá. Vamos colocar bem aqui no meio. Aqui a aeronave vai estar desligada. Pera aí, só trocar esse endpoint aqui. Pera aí. Deixa eu colocar aqui. Coisa rápida. Que aí eu fico apontada para lá. Aqui, ó. Vou colocar esse aqui. Agora sim. Ó. Beleza? Beleza? Vamos salvar aqui. Estou parado aqui, bem no meio, né? Tietinho apontada para lá. Nessa função última aqui, que é o Take Off, Front, Glow, Road. Aqui ele vai estar desligado. Se não me engano, até calçados. Quer ver? Isso aqui eu aprendi a usar no aparte, que eu queria colocar nas posições específicas da base para ganhar tempo. Aqui, ó. Ah, não. Aqui ele está desligado. Está ligado. Aqui ele está ligado. Mas aqui, ó. Bem no meizinho. Vamos mudar? Vamos colocar mais para frente. Uai, cadê aquela função aqui? Acho que é essa aqui. Está aqui, ó. Park and Break. Não, esse aqui vai lá para cima, né? Esse aqui não. Acho que é Growl, Growl é pregado, né? Então, deve ser isso aqui. Deixa ele aqui. Espera aí. Bem aqui. Próxima da entrada aqui. Growl, deixa eu ver se é isso mesmo. Tá bom. Isso mesmo. Growl, grudado. Aí, ó. Até está calçado. Aí, você coloca onde você quiser. Tem as posições automáticas. Aí, calçado. Na cabeceira da pista. Se bem que eu poderia ter colocado ele aqui do lado, aqui, ó. Bem nessa área de saída aqui, ó. Você quer ver? Bem aqui, ó. Puxa ele para cá. Vamos virar aqui, ó. Ops. 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 E aí não atrapalha ninguém. Bem aqui, ó. Olha lá. Tá aqui, é off. Growl. Vamos voltar lá. É porque eu não suporto é ficar taxiando em base. Nossa senhora. Eu desci essa antiga e não tinha essas opções. Agora que tem, vou usar e deitar, filho. Tô nem aí. Aí, ó. Você pode dar, fazer o start-up aqui, reabastecer, rearmar. Copiou? Aí, grudadinha. Entenderam, senhores? É, vi. Na medida que o DSS vai evoluindo, vai ajudando nós. Posso colocar em qualquer lugar aqui da base. Esses azuis aqui, geralmente, é as posições automáticas. E agora, com essa função aqui, eu acho que faz tempo que ela tá aqui, viu? Só que o pessoal do DSS não fala essas coisas. Tem um take-off runway, que é o normal. Tem a rampa, o park and break. E agora tem esses dois aqui, ó. Esse aqui tá grudado. E esse aqui, você quer ver? Esse aqui já vai tá ligado. Você quer ver? Deixa eu voltar aqui. Que é o último lá, né? Já vai tá ligado. Você quer ver? Facilitar a nossa vida, viu? Porque você tem que ficar taxiando em base é foda. Você perde alguns segundos preciosos. Aí, ó. Ligado. Sabe o que eu sempre quis fazer? Isso foi o seguinte. Lá na base aérea de Anápolis. Na base aérea de Anápolis, ele tem um hangar que fica pertinho da pista, viu? Eu ficava pensando... Ah, vou fazer esse aqui também no meu DSS, viu? Aqui não tem nenhum hangar aqui, mas eu vou ficar pertinho da pista, que você já sai daqui e já decora. Imagina, você tá lá em cima... Aqui, ó. Você tá lá nos cafungó da xida, tem que taxiar, chegar aqui. Nossa senhora, eu não gosto disso, não. Eu aprendi isso com a parte que eu tinha de colocar em áreas específicas. Deu pra pegar, é, pessoal? Naquele esquema, gostou do vídeo? Dá um joinha. Não gostou? Dá o dislike. Mas o principal, compartilha o vídeo. Era pra ter mostrado isso no final do vídeo anterior, mas eu acabei esquecendo. Valeu? Fui! Fui!